Eu acho que a melhor forma de a gente prestar a mobilidade do ADS no dia é a gente falar do mundo do chinês e o mundo antes de ingressar a nossa reunião. Muito obrigada. Eu acho que a gente, enquanto a gente não conseguir responder quem mandou matar a minha irmã, a gente segue nessa democracia frágil. E é muito importante, muito significativo para nós enquanto família, mas também agora enquanto governo, ter um governo que de fato se preocupa com o caso e tem cada vez mais se mostrado aí, estar ao lado para colaborar, para a gente poder descobrir quem mandou matar a minha irmã. Então muito obrigada pelo carinho de todas as companheiras e companheiras que têm caminhado junto comigo nesses últimos dois meses e meio e significa muito, tanto para mim quanto para minha família, com certeza, o seu posicionamento do governo. Obrigada.